Gente, anota um negócio aí, nem tudo que o cliente fala é o que ele pensa da gente. Faz sentido? O que tá acima do nível da água é o que ele fala, só que é o que ele fala pra gente e pra todos os nossos concorrentes. Como é que a gente faz para descobrir, conhecer a base do iceberg que é o cérebro desse comprador difícil? O que a gente tem que fazer? Como é que é? Como que eu vou a fundo? Como? É isso, esse cara é demais, eu sou seu fã. Fazendo pergunta, Jacu. Como é que faz pergunta? Ouça mais. Às vezes a gente acha que a gente é de vendas, a gente tem que ter chaveco, tem que ter boa lábia. Também. Mas nós não somos vendedores, anota aí, nós somos psicólogos. Alguém quer chorar nesse momento? Você viu o que eu falo às vezes chorando. Nós somos entendedores de comportamento humano. Muitas vezes a gente não vai ter o melhor preço, não vai ter melhor condição, mas a gente tem um melhor relacionamento. Faz sentido? Por isso que sua mulher casou com você. Você não é toraxudo, você não é bissepudo. Você não é udo, mas você tem a lábia. É nóis. Descobriu o perfil do cliente, é isso. A galera gostou da piadinha. Conteúdo eles não gostam, mas piadinha eles adoram. Vai, vai. cero ou naquel visibility vai dizer, é isso. 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 Obrigado.